Fala, Tec! Hoje eu tenho o prazer de anunciar o primeiro curso completo e 100% grátis aqui do canal. É o curso de criação de intranets e redes sociais, utilizando o LDD como nosso framework ou como nosso motor para criar tudo o que nós vamos fazer, para que você possa ter a sua rede social ou então a sua intranet no ar. E este curso, este conteúdo, só foi possível graças a Ambler, que é a nossa parceira aqui no canal. Então, para que você possa acompanhar todo o conteúdo da primeira até a última aula, clica no primeiro link aí embaixo na descrição, faça a sua conta lá na Ambler e assim você vai ganhar dias grátis para poder testar os serviços e também fazer tudo o que você vai ver durante este curso. Porque nós vamos instalar e configurar o LDD e criar a nossa intranet e rede social lá na Ambler. E se você já tiver a sua conta criada, vai poder acompanhar tudo em tempo real. E como eu estou testando este novo modelo de conteúdo aqui no canal, eu resolvi dividir o curso em cinco aulas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um vídeo atrás do outro durante toda a semana, durante toda esta semana. No sábado, nós vamos fazer uma live para que você possa tirar as suas dúvidas e também me ajudar a produzir outros cursos como esse aqui no TechZoom. Eu já falei bastante do LDD aqui no TechZoom, mas caso você não conheça esta ferramenta, esta plataforma, ela é um engine, um motor ou um framework para você criar a sua rede social ou então a sua intranet. O legal é que o LDD é 100% de código aberto. Você pode baixar e instalar ele lá no seu servidor da Ambler, como vocês vão ver durante todo este curso. E pode também criar os mais variados tipos de projetos sociais. Então você pode criar uma rede social, você pode criar uma intranet com recursos sociais, você pode também criar um site que tenha ali uma parte de perfil e uma parte de criação de comunidades, além de um monte de outros recursos que você pode configurar, pode definir e o mais importante, se você conhecer PHP e MySQL e HTML, CSS e JavaScript, pode criar os seus próprios plugins. Agora vamos conhecer um pouquinho do conteúdo que você vai aprender durante este curso. Será um curso completo de criação de rede social e intranet social. Ele é indicado para empreendedores, estudantes e todo mundo que queira aprender, porque você só precisa ter o básico de hospedagem de sites para poder e conseguir acompanhar todo este conteúdo. Por isso é extremamente importante que você clique no primeiro link aí na descrição, cria sua conta lá na Ambler para quando você chegar na segunda aula, poder fazer tudo o que eu estou fazendo aqui, aí do outro lado. Desta forma você aprende em tempo real. Olha que bacana! Outra coisa que é importante é a gente entender o objetivo do curso, que é hospedar, configurar e criar uma rede social e uma intranet social completa, com recursos avançados de interação entre os usuários, utilizando a plataforma Eldi. E as aulas serão durante uma semana inteira, do dia 31 do 5 a 4 do 6, sempre às 18h30. Então já deixa anotado aí que 18h30, 6h30 da noite, é hora de você começar a aprender como criar a sua rede social e também a sua intranet social. As aulas, como eu falei, serão divididas em 5 capítulos, em 5 módulos, mais um sexto que é uma live. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, você vai aprender a hospedagem e instalação, você vai entender a tradução e configuração, a personalização, você vai entender também sobre conteúdos, como você cria conteúdos dentro da sua rede, da sua intranet, vai deixar a sua rede social ou a sua intranet no ar, prontinha, com domínio e tudo configurado. E no sábado, nós vamos discutir todo o curso às 14h. Então sábado vai ser um horário especial, vai ser à tarde, quem puder participar vai ser sensacional, porque a gente vai bater uma ideia, vai bater um papo, vai trocar informações sobre o curso e assim vocês vão me dar também feedbacks sobre possíveis outros cursos, que eu posso colocar aqui na minha esteira de criação de conteúdo e de repente a gente já produz outros cursos como esse, que levam uma semana inteira para ser consumido por vocês e que também vai ser um prazer eu produzir. Então, vamos lá, marca aí na agenda, sábado, 14h, tem live aqui no canal para a gente discutir o curso e vocês me dizerem o que vocês acharam e também quais foram as dificuldades que vocês encontraram. O conteúdo vai ser o que você vai aprender, SSH, o que é SSH, você vai entender o basicão do Git, vai ter dicas de como hospedar a sua rede social e também a sua intranet, vai conhecer também o Eldi, que é a nossa plataforma, vai também ter o basicão de PHP e MySQL, além de ver algumas coisas de HTML, CSS e JS. Esse conteúdo é muito importante porque é a base para você avançar aí nos seus estudos e depois de criar a sua rede social ou intranet, deixar ela ainda melhor. Então, você vai aprender muitas coisas interessantes. Muito bom, Tecker! Primeiro vídeo do curso de Eldi para a criação de rede social e intranet foi um vídeo de apresentação do conteúdo e também para chamar vocês para os próximos dias. Então, clica no primeiro link e deixe tudo pronto para poder acompanhar o curso e os conteúdos de um jeito bem fácil e simples. Eu vou deixar aí embaixo também um link para um formulário de contato para você preencher as suas informações, porque depois eu acho que eu vou emitir um certificado do TecZoom para enviar para vocês. Ainda não é certeza, mas eu quero ver se vocês gostam da ideia. Então, se você acha que vale a pena ter um certificado de conclusão de curso, clica no segundo link e preenche o formulário que depois na live a gente pode discutir melhor sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham gostado da ideia do curso durante uma semana. Não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê na próxima aula. Valeu! A moto! Moto laser passando mais rápido do que o Superman e o The Flash. Bauru, a cidade das motos. Do que o Superman e o T-A-P-C-A ou o T-A-P-C-A ou o T-A-P-C-A? Não esqueçam de curtir e compartilhar o canal. E o T-A-P-C-A ou o T-A-P-C-A ou o T-A-P-C-A ou o T-A-P-C-A ou o T-A-P-C? Obrigado.